Bom, a gente acompanha essa coletiva de imprensa do presidente americano Joe Biden nos Estados Unidos, mas tem uma outra informação importante também sobre os Estados Unidos. O sistema de reserva federal do país acaba de aumentar os juros para conter a inflação mais alta em 40 anos. A Thaís Herédia voltou aqui comigo para dar mais informações sobre o assunto. Conta, Thaís. Sim, o Banco Central americano, nessa coincidência de datas, hoje o Banco Central brasileiro também vai tomar decisão sobre a nossa taxa de juros. O Banco Central americano acaba de anunciar a sua decisão de mexer nos juros que estava em zero desde o início da pandemia. Nos Estados Unidos, a taxa de juros funciona com um intervalo, não é uma taxa fechada como é aqui no Brasil. Portanto, a taxa que oscilava entre 0 e 0,25% teve um aumento de 25 pontos percentuais e passa a oscilar, então, entre 0,25 e 0,50 pontos. Essa é uma decisão já esperada, mas tem, junto do comunicado que foi divulgado pelo Banco Central americano, já há uma sinalização de que este ritmo de alta deve seguir ao longo das próximas reuniões, com possibilidade de ajustes, ou seja, com decisões para uma elevação mais forte do que essa, a depender do comportamento da inflação para frente. Thomas Sarkis, da Eleven Financial, está me ajudando aqui, me mandando a sua interpretação sobre a decisão do Banco Central. Foi uma decisão com uma sinalização mais forte. Há um dos membros do Banco Central que votou pela elevação de 25 pontos, mas com uma sinalização de que gostaria que o Banco Central já desse uma resposta mais forte. Os Estados Unidos, como a Roberta disse há pouco, enfrenta a maior inflação em 40 anos. A inflação ao consumidor já bate quase 8%, o que não acontecia desde a década de 80. E a percepção sobre a necessidade do Banco Central ser mais duro nessa resposta depende do balanço do equilíbrio do que pode causar à economia americana a guerra entre Ucrânia e Rússia. Aliás, esse tema também foi abordado no comunicado. O comunicado diz que a guerra pode causar tremendas dificuldades para a economia americana. Então, o ritmo vai se manter. O Fed passa a prever uma inflação de 4,3% para 2022. A meta do Banco Central americano gira em torno de 2% ao ano. Essa previsão de 4,3% é maior do que o mercado esperava. Portanto, a avaliação do Thomas Sarkis dizendo que há uma leitura de que eles vieram muito fortes. A guerra na Ucrânia é inflacionária no curto prazo. Me diz aqui o Thomas Sarkis, que é o que diz o comunicado do Fed. E a redução dos estímulos monetários, que era uma segunda sinalização esperada pelo mercado, ou seja, além de mexer nos juros, o Banco Central americano vai retirar o estímulo que vinha mantendo também desde a pandemia, comprando títulos do mercado. Dava dinheiro e pegava títulos e ativos financeiros. Ele vai parar de fazer isso a partir da próxima reunião. E na avaliação do Thomas Sarkis, Roberta, o Banco Central deve manter elevações de juros até o final do ano, em todas as reuniões, elevando os juros da economia americana para algo em torno de 2%, 2,25% até 2,5%. Sim, e hoje a gente tem divulgação da taxa também aqui no Brasil, né, Thais? É big quarta, né, que eles falam? É, é a super quarta. Super quarta, é a big quarta, está inventando. É uma coincidência, né, que existe, às vezes acontece, uma coincidência que acontece. O Banco Central brasileiro já está reunido, estão fechados na sala os nove diretores que tomam a decisão sobre a taxa Selic. Aqui o remédio é muito mais amargo. Lá nos Estados Unidos eles partiram de uma taxa de zero, nós já vamos partir de uma taxa de 10,75, num ritmo que o Banco Central vem mantendo de altas muito fortes para a economia, para a taxa de juros aqui no Brasil. Acho que temos uma imagem do ritmo que a taxa de juros brasileira adotou nos últimos anos. Veja que a última vez que tivemos um juro de dois dígitos foi em 2017. Chegamos a 2% maior, a menor taxa da história da economia brasileira e rapidamente o Banco Central, como um V, basicamente, rapidamente o Banco Central, fazendo altas consecutivas de um ponto, um ponto e meio percentual, trouxe a taxa de juros até 10,75 e a expectativa agora, diante deste mesmo efeito inflacionário provocado pela guerra na Ucrânia, através do preço das commodities, dos grãos, dos alimentos e dos combustíveis, por causa da alta do petróleo, esse efeito inflacionário que vem por cima da inflação que já carregávamos pela pandemia, pode levar o Banco Central a mudar de posição. Na última reunião, a sinalização era de que haveria uma alta de um ponto percentual. A expectativa dos analistas mudou para um pouco a mais do que isso, que pode levar a taxa de juros para 12%, por causa dos efeitos na inflação e de uma pressão mais forte vinda por combustíveis e alimentos que a guerra pode causar. Portanto, Roberta, temos essa dupla decisão na quarta-feira. O presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, fala daqui a pouquinho, às três e meia da tarde, ele responde a perguntas de jornalistas. Essas respostas são esperadas também, há muita sinalização esperada. Hoje, Jeremy Powell é considerado o interlocutor mais importante da economia global e depois que o mercado fecha aqui no Brasil, o Banco Central divulga a sua decisão. Sim, e quanto mais sobe a Selic, mais esfria a economia, Thaís. Quanto mais sobe a Selic, mais esfria a economia e mais cai o dólar. O dólar que já estava em queda, estava aumentando, ampliando essa queda aqui no Brasil, porque o investidor estrangeiro vê uma troca muito interessante de rentabilidade entre comprar ativos financeiros aqui no Brasil em renda fixa, usando a nossa taxa de juros para ganhar, além de ativos financeiros ligados a empresas que vão ganhar muito com essa elevação das commodities. Então, estou tentando achar aqui a taxa de câmbio para já atualizar agora. Está em queda de 0,60%, cotado a R$ 5,13. Está certo. Thaís, obrigada pelas suas explicações.